Passarinho da minha beira Junto a ribeira e é tão lindo o seu cantar E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai Passarinho da ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai Passarinho da ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai E aí meu bem, junto a ribeira e ouvir o pavai Tchau, tchau Tchau Tchau